Abra as asas Cusco o fogo, assopro o mel Solta o bicho que é preso aqui Qual é o teu papel nessa berlina? Com tudo o acaso é tua sina Quantos eus cadam dentro de mim? Verso a mais, tranco a menos no papel Abra as asas pro que vem Não se admire se você cair Abra as asas pro que vem Não se admire se você cair Cusco o fogo, assopro o mel Solta o bicho que é preso aqui Cusco o fogo, assopro o mel Solta o bicho que é preso aqui Qual é o teu papel nessa berlina? Com tudo o acaso é tua sina Quantos eus cadam dentro de mim? Verso a mais, tranco a menos no papel Qual é o teu papel nessa berlina? Quantos eus cadam dentro de mim? Quantos eus cadam dentro de mim? Verso a mais, tranco a menos no papel Cuê-re, 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 cu Enfim, nós estamos no Facebook, no Spotify, etc. Tem vídeos no YouTube, quem quiser dar uma conferida.